Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2, vamos agora para a fase do Vulcão, Rotas Rec Vulcano, o que acontece? Eu vi que eu tinha usido o suficiente para fazer um Ice Bowl e um Bolt Bowl, e eu fiz os dois, e tipo, o Ice Bowl para esse momento vai ser maravilhoso, você vai ver que ó, olha o daninho que eu vou dar, hum, para essa fase um Ice Bowl, mano, bate muito bem, e eu estava até pensando em guardar, não, guardar para fazer, tentar fazer um Shining Bowl também, mas isso pode ser que eu faça no futuro, que pô, Shining Bowl é ótimo, para muitos chefes, né, pessoalmente o último chefe que, pô, ele é, ele é Darkzera total, mas enfim, eu repeti a fase anterior duas vezes, consegui os Revenzinhos, ainda não botei os pontos, os steps, então, o que eu estou tomando de força, é só a mudança de equipamento, né, e mais para frente, quando eu botar os pontos, vai dar para ver meio que a diferença que, que vai fazer, né, que eu acho, que eu vou colocar, que eu vou conseguir upar, é, Rino, hum, que mais, ah, não sei, e botar os pontos, provavelmente, em força, porque o resto está bem tranquilo, é, eu botei, já vim com bastante item, então, essa fase vai ser bem rápida, creio eu, só que também é que o Arqueiro, ele gasta SP, que é uma beleza, ferrei bastante tiro nele, ok, opa, comecei a sair no soco com o, ele, ai, ele é forte, ai, cara, ai, vou usar só para não ter que morrer, ah, não sabia que faltava tão pouco para ele morrer assim, não, não, ok, mas vamos contar com ele mais uma vez nessa fase, se não me engano, morto, caceta, está muito quente, e é estranho, porque eu realmente estou sentindo que, pô, como eu estava fazendo a fase anterior, eu estava mais refrescado, sem o, pode ser, que seja por causa do, do, questão visual nele, tá, congela ai, vou fechar a janela, Tá, vamos lá, estou pronto Opa, even drop É, se em algum momento precisar eu uso Mesma coisa o Herb, pessoas com HP do tamanho do meu, ajuda né, um bocadinho Ah lá, foi, agora vou começar a botar ponto em critical E dos meus pontos aqui, cara, eu vou botar 45, é, isso, tá ótimo Destrizazinha, forcinha Ah, e sobre o arco que eu tinha pego antes Não é que ele seja ruim, mas eu fiz coisas muito melhores, né, cara Então, dentre tudo que eu tinha, ele não tava tão bom É, mas ele marca ok É legal envenenar os outros, né, cara Mas, tipo, tem certos momentos Sei lá, você fica meio bolado com o envenenamento Porque, você não envenena tanto os outros Não fica, tipo, tirando 10 de dano, 6 de dano Pô, no momento eu não Caraca, mal um pouco na minha cara Cara, você acha que você vai me matar assim, com essa atitude? Nem sei como correr rápido e suficiente pra não levar dano da lava, né Mas, ok Dragão, meu primeiro dragão Foi Ahn Pra pegar aquele item ali Talvez eu peço de Usar coisinha Ok Tá, perdi 45 de HP Recuperei 50 Tá bom Pô, esse maluco de novo Agora ele solta magia Eu acho mais fácil ainda vencer ele Quando ele solta magia Que ele ficar mais tempo parado Pra mim é uma maravilha Quase, mas quase não vai levar Venci Ok, vamos lá pro envenenar a fase Um 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 Dois Três Quatro Cinco 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 Seis Foi E Não Não importa se situação Esse O Hum O Hum 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 foi esses morcegos ai senhor, deixa eu falar que o Nidu Kuduairu poluiu minha mente, em todo momento eu estou pensando em um português angolano, que é muito diferente do nosso português, mas é muito bom, nossa, eu estou prevendo que o que está rolando em Portugal com as crianças, as crianças falando português de BR, por causa do Felipe Neto, vai ter uma par de crianças ai falando português angolano no Brasil, por causa do rei do Kuduairu, oh meu Deus, ele vai atacar fogo, não faça isso, você é louco, muito bom, já é o chefão, caraca, eu cheguei muito rápido ai, tem que atacar na perninha dele perninha perninha não né, é a mãozinha que você tem que ficar atento, se ele mexer a mão esquerda, ele vai atacar a mão esquerda, se ele mexer a mão direita, eu vou atacar, só que ele só está atacando com a perna direita então, nossa foi bem, bem rápido, bem fácil e mais um boss vencido, só faltam dois, que um é um de fase, o outro, ele é o boss final, escuridão das trevas, pô caramba oh meu Deus, o cristal, o cristal ficou escuro, porque as forças do mal já vão matar todo mundo ok, eu vou sair aqui do papo com o rei e poder vender os itens, vender não né, primeiro avaliar os itens que eu consegui, eu acho que eu não consegui muita coisa, eu vendi antes? ah rapaz, eu nem sei direito o que aconteceu, essa fase eu, eu não sei se foi o calor, opa, é ai, aumenta, pô isso aqui vale a pena em eu dei 3 de destreza para aumentar uma paz de ataque ali, vale a pena com certeza humm, é só isso ai mesmo, devolver o dinheiro aqui para o banco, vamos ver o que tem, será que tem alguma coisa para vender aqui que seja interessante? não, ahn, não, 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 é, não, tipo, aumenta, é, não, então é isso ai né, eu estou tranquilo agora, eu vou fazer essa fase do vulcão mais uma vez, sem gravar Obviamente E depois vou estar seguindo em direção A última fase que eu vou estar gravando E vamos no próximo episódio Então até o próximo episódio É nóis